Aqui bebês cantam! Vem comigo Está chorando, está chorando Seu monstrão, seu monstrão Como essa balinha, como essa balinha Deu um arrotão, deu um arrotão Você está rindo, você está rindo Dona bruxa, dona bruxa Fazendo uma poção, fazendo uma poção No caldeirão, no caldeirão Está com fome, está com fome Zumbi bebê, zumbi bebê A torta está no forno, a torta está no forno Pra comer, pra comer Dando sustos, dando sustos Seu fantasma, Boo! Feliz Halloween! Feliz Halloween! Boo pra você! Boo pra você! Feliz Halloween! João, João Sim, papai Comendo doces Sim, papai Que cor eles são Que cor eles são? Vermelho, papai Abra sua boca Ha, ha, ha João, João Sim, papai Comendo pirulitos Sim, papai Que cor eles são? Amarelo, papai Amarelo, papai Amarelo, papai Abra sua boca Ha, ha, ha João, João Sim, papai Comendo gelatina Sim, papai Que cor ela é? Pede, papai Abra sua boca Ha, ha, ha João, João Sim, papai Tomando suco Sim, papai Que cor ele é? Azul, papai Abra sua boca Ha, ha, ha João João, João Sim, papai Comendo chocolate Sim, papai Que cor ele é? Uhul, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Tchau A velha bruxa fez o encanto E sua vassoura saiu voando A bracadabra deu um osso pra caveira A velha bruxa foi indo pra casa O velho zumbi brinca com vermes Come insetos, aranhas e germes A bracadabra deu um osso pra caveira O velho zumbi rastejou pra casa O vampiro quebrou seu caixão E foi brincar com o seu órgão A bracadabra deu um osso pra caveira O vampiro foi voando pra casa O esqueleto despedaçava Enquanto ria e dançava A bracadabra deu um osso pra caveira O esqueleto foi dançando pra casa O esqueleto foi dançava A bracadabra deu um osso pra caveira O esqueleto foi dançava O esqueleto foi dançava Estou aqui, estou aqui, como vai? Mamãe zumbi, mamãe zumbi, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Mamãe zumbi, mamãe zumbi, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Mamãe zumbi, mamãe zumbi, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Mamãe zumbi, mamãe zumbi, onde está? Bebê zumbi, bebê zumbi, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Família maluca, família zumbi, onde está? Estou aqui, estamos aqui, como vai? Cinco caveiras foram passear Pelo cemitério, na escuridão Uma bruxa doida misturava uma poção E a caveira verde dançou de montão Quatro caveiras foram passear Pelo cemitério, na escuridão Quando o Andy deu um baita sustão E a caveira amarela dançou de montão Três caveiras foram passear Três caveiras foram passear Pelo cemitério, na escuridão A múmia DJ deu um gritão E a caveira rosa dançou de montão Duas caveiras foram passear Pelo cemitério, na escuridão Um monstrinho apareceu ali no chão E a caveira azul dançou de montão Uma caveira foi passear Pelo cemitério, na escuridão Ela pulou e divertiu-se de montão Mas já estava tarde, tinha que voltar Tchau, tchau! Tchau! Se você está contente, quebre os ossos Se você está contente, quebre os ossos Se você está contente, quer contar pra toda a gente Se você está contente, quebre os ossos Se você está contente, mostre as presas Se você está contente, mostre as presas Se você está contente, quer contar pra toda a gente Se você está contente, mostre as presas Mostre as presas Se você está contente, diga bu Bu! Se você está contente, diga bu Bu! Se você está contente, quer contar pra toda a gente Se você está contente, diga bu Bu! Se você está contente, faz uma poção Se você está contente, faz uma poção Se você está contente, quer contar pra toda a gente Se você está contente, faz uma poção Se você está contente, ria muito Se você está contente, ria muito Se você está contente, quer contar pra toda a gente Se você está contente, ria muito Felícia das bruxas Tenha um dia assustador Rema, rema, rema o barco Rema, rema, rema o barco Com medo a navegar Assustado, tremendo, espantado Você vai querer gritar Rema, rema, rema o barco Rema, rema, rema Rema, rema, rema o barco Com medo pelo rio Zorbeis apavorantes farão você ter calafrio Rema, rema, rema o barco Com medo pelo mar Assustado, tremendo, espantado Cuidado com a caveira Rema, rema, rema o barco Com medo pelo lago A bruxa lança um feitiço Com o seu cajado Verma, państwa Com o seu cajado playa etah Ah! 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 Uma feira mal-assombrada Com esqueletos e com fantasmas E uma bruxa com o seu bastão Fez um feitiço doidão Então surgiu um monstro Que estava se arrumando Todo se foi quando o sol raiou E assim a feira acabou Feira assombrada Ah! 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 Uma feira mal-assombrada Com esqueletos e com fantasmas Lobisomem mostrava seu dente canino E olhava com ar maligno Então surgiu uma múmia Que de fome ruía a unha Todos se foram quando o sol raiou E assim a feira acabou Feira assombrada Uma feira mal-assombrada Com morcegos e mortos vivos O zumbi soltou Um arroto e um bafo bem cheiroso Então surgiu um vampiro Que acendeu uma fogueira Todos se foram quando o sol raiou E assim a feira acabou Feira assombrada Feira assombrada Feira assombrada Feira assombrada Feira assombrada A velha bruxa fez o encanto E sua vassoura saiu voando A bracadabra deu um osso pra caveira A velha bruxa foi indo pra casa O velho zumbi brinca com vermes Come insetos, aranhas e germes A bracadabra deu um osso pra caveira O velho zumbi rastejou pra casa O vampiro quebrou seu caixão E foi brincar com o seu órgão A bracadabra deu um osso pra caveira O vampiro foi voando pra casa O esqueleto despedaçava Enquanto ria e dançava A bracadabra deu um osso pra caveira O esqueleto foi dançando pra casa Era uma vez O zumbi Zumbi tinha um monstrinho Um monstrinho, um monstrinho Zumbi tinha um monstrinho Verde pegajoso E onde estava o zumbi O zumbi O zumbi O zumbi E onde estava o zumbi O monstro ia atrás Ele o seguiu no cemitério Cemitério, cemitério Ele o seguiu no cemitério Pela madrugada Onde os esqueletos Amam dançar Amam dançar Amam dançar Onde os esqueletos Amam dançar Sob o brilho da lua Zumbi comeu alguns docinhos Uns docinhos Uns docinhos Uns docinhos Zumbi comeu alguns docinhos E deu pro seu monstrinho Eles beberam suco saudável Suco saudável Suco saudável E seu monstro arrotou Zumbi tinha um monstrinho Um monstrinho Um monstrinho Zumbi tinha um monstrinho Verde pegajoso Se você está contente quebre os ossos Quebre os ossos Se você está contente quebre os ossos Quebre os ossos Se você está contente e quer contar pra toda gente Se você está contente quebre os ossos Quebre os ossos Se você está contente mostre as presas Mostre as presas Se você está contente mostre as presas Mostre as presas Se você está contente e quer contar pra toda gente Se você está contente mostre as presas Mostre as presas Se você está contente, diga bu Se você está contente, diga bu Se você está contente, quer contar pra toda a gente Se você está contente, diga bu Se você está contente, faz uma poção Se você está contente, faz uma poção Se você está contente, quer contar pra toda a gente Se você está contente, faz uma poção Se você está contente, ria muito Se você está contente, ria muito Se você está contente, quer contar pra toda a gente Se você está contente, ria muito Felícia das bruxas Tenha um dia assustador Papai Dino, Papai Dino, onde é a Ská? Estou aqui, estou aqui, como vai? Mamãe Dino, Mamãe Dino, onde é a Ská? Estou aqui, estou aqui, como vai? Oh, não! Irmão Dino, Irmão Dino, onde é a Ská? Estou aqui, estou aqui, como vai? Irmão Dino, Irmão Dino, onde é a Ská? Estou aqui, estou aqui, como vai? Bebe Dino, Bebe Dino, onde é a Ská? Estou aqui, estou aqui, como vai? Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Oh, não. Hã? Bう, Bう, quem é que é? Boo, Boo, quem é que é? Um fantasma? Um espírito Ou um goto preto Uma aranha? Um monstro? Ou, mesmo, um morcego Boo, Boo, quem é que é? Boo. Boo, quem é que é? Boo, Boo, quem é que é? Ha! Um caixão aberto Uma múmia Um zubi Um duende travesso Bú, bú, quem aqui é? Bú, bú, quem aqui é? Uma sombra escura Uma mansão assombrada Um cemitério sombrio Uma caveira medonha Bú, bú, quem aqui é? Somos todos nós Aqui pra te pegar Feliz Halloween Rema, rema, rema o barco Rema, rema, rema o barco Com medo a navegar Assustado Tremendo, espantado Você vai querer gritar Rema, rema, rema o barco Rema, rema, rema Rema, rema, rema Rema, rema o barco Com medo pelo rio Rema, rema, rema o barco Com medo pelo mar Assustado, tremendo, espantado Cuidado Com a caveira Rema, rema, rema o barco Com medo pelo lago A bruxa lança É um feitiço Com o seu cajado Com o seu cajado Um caiu de cabeça Um caiu de cabeça no chão Papai chamou o médico Que disse então Chega de dinossauros Pulando no colchão Quatro dinossauros Pisavam no colchão Um caiu de cabeça Um caiu de cabeça no chão Com o seu cajado